Aê mulher, eu tô boladão, você quer fuder legal, não quer fugir do que eu sei Se tu não quer, passa bem que tá vindo, eu tô por ser doido e tu não quer Passa bem que tem vindo, eu tô por ser doido e tu não quer Passa bem que tem vindo, eu tô por ser doido e tu não quer